Tudo bom, pessoal? Vou fazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu acabei de ler uma reportagem da Thais Carrança, que é uma repórter, uma jornalista da BBC, e ela publicou uma matéria super bacana falando que o Brasil, na verdade os brasileiros no exterior, bateram recorde esse ano de remessa de dólares para o Brasil. E por que isso vem acontecendo? O que aconteceu? Eu tenho diversos clientes meus que acabaram fazendo exatamente a mesma coisa e eu quero falar isso aqui com vocês, pra que vocês entendam um pouquinho de como funciona esse tipo de situação e o que eu já venho falando há anos sobre dolarizar patrimônio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a matéria da Thais, eu gostaria que vocês lessem, eu gostaria que vocês tentassem entender, porque ela traz algumas histórias de pessoas que são um pouco diferentes, né? Ela conta histórias de pessoas que estão já dentro dos Estados Unidos, trabalham dentro dos Estados Unidos, ela não fala do status dessas pessoas, mas enfim, também não nos importa porque não é esse o assunto do vídeo, mas ela fala que essas pessoas mandam dinheiro para o Brasil. O que eu tenho percebido muito, muito mesmo, e aconteceu aqui com muitos clientes nossos? Nós temos alguns projetos que nós fizemos, alguns fundos que nós fizemos, algumas pessoas que fazem investimento em imóvel, em imóveis comerciais pra alocação, ou às vezes sublocação, como eu já fiz inclusive vídeo contando disso aqui pra vocês. pessoas que construíram agora conosco, os ranchos que ficaram prontos, mentira, não ficaram prontos, eles vão ficar prontos agora, no meio de dezembro, a ideia era terminar até o dia 30 de novembro, mas ficou faltando algumas coisas ali da pavimentação que deve terminar até agora no meio de dezembro, faltam mais 15 dias a gente terminar isso com certeza absoluta. Então todos ficaram prontos agora, mas foram vendidos todos até o meio do ano agora, nós começamos em dezembro do ano passado, todos eles foram vendidos até o meio do ano agora, 100% vendidos, 100% pago pelo financiamento, até do próprio banco já foi pago. Então isso é uma coisa super bacana e essas pessoas acabaram recebendo esse lucro em dólar. Outros empreendimentos que a gente faz de construção, ou seja, de grupos que nós montamos de pessoas que acabam comprando imóveis e deixando esses imóveis como renda passiva, também já contei isso aqui pra vocês, esse dinheiro acaba entrando, vai pra essas contas dessas pessoas e muitas delas deixam dentro dos Estados Unidos e reinvestem em outros negócios, a gente já trabalha com isso há 8 anos mais ou menos, então são as mesmas pessoas que acabam fazendo as mesmas coisas conosco, às vezes entra uma outra nova, mas a grande maioria são pessoas que já trabalham conosco há 8, 9 anos e acabam mantendo esse dinheiro aqui. Muitos deles agora, esse ano, falaram, olha, o dólar tá quase 6, vale a pena fazer uma remessa pro Brasil e comprar coisas no Brasil, porque alguns valores de alguns imóveis em algumas regiões, eles caíram absurdamente, principalmente de pessoas que passaram a ter algum tipo de dificuldade em razão da pandemia, precisaram se desfazer rápido de um imóvel ou precisaram se desfazer rápido de um terreno e eles estão aproveitando essa oportunidade, porque o dinheiro entrou em dólar, quando eles transferem dos Estados Unidos pro Brasil, eles acabam ganhando essa vantagem cambial e acabam, obviamente, fazendo bons negócios. Então é o que eu venho dizendo sempre pras pessoas, dolarize seu patrimônio, mesmo que você não tenha a intenção de comprar alguma coisa, abre uma conta fora, comece a mandar esse dinheiro pra dólar ou pra euro, se você tem aí uma cidadania de algum país na Europa, onde você não quer morar lá, mesmo que você não queira, ou hoje você não quer, talvez amanhã você queira, abre uma conta lá, vai mandando pra lá um pouquinho, vai fazendo uma poupança, vai colocando ali num fundo CDI, alguma coisa rápida, assim, mesmo que dê um pouquinho só de rendimento pra você, deixa esse dinheiro lá, na hora que apareceu uma oportunidade, faça esse investimento lá, que te gere uma renda passiva e vai montando aquela poupança, porque nesses momentos de crise ou nesses momentos que a gente não sabe quando podem acontecer, às vezes a variação cambial acaba sendo extremamente favorável e permite que você ganhe muito dinheiro com uma poupançazinha que você vai fazendo fora. Muitas pessoas acabam fazendo outras formas de renda passiva, comprando imóveis, como a gente montou esses pools de pessoas, 8, 9, 10 pessoas, nós temos um grupo de 15 que vão comprando imóveis, eles vão rateando e compram imóvel, acabou de pagar, compram outro, acabou de pagar, compram outro, hoje eles estão com 14 imóveis numa carteira de 15 pessoas, que acabam dando renda passiva pra essas 15 pessoas, eles investem valores iguais e acabam fazendo a mesma coisa. Não querem fazer com, não precisa fazer comigo, podem fazer sozinhos se vocês quiserem. Montem um grupo, comprem, juntos, escolham um imóvel bacana, num lugar bacana, não é, ah, eu vou comprar perto do Mickey porque eu gosto da Disney, não é assim que funciona esse tipo de investimento, vocês precisam saber qual é o melhor lugar que está crescendo, se desenvolvendo, porque vocês vão comprar uma casa por 200, 300 mil, mas daqui seis meses essa casa está valendo 400. Esse valor vocês já agregaram no seu patrimônio, mas você está pagando uma casa de 200, 300, mas ela já vale 50, 100 mil a mais, em seis meses, um ano. O aluguel ele vai acompanhar a valorização da casa, não o valor que você pagou, mas o valor daquela casa. Então se você souber escolher direitinho, não importa onde, não se apeguem por coração, se apeguem por números, por dados, escolha um lugar bacana, onde esse lugar está em crescimento, onde esse lugar tem grande possibilidade de explosão ali para a valorização do seu imóvel, você valoriza seu imóvel e você recebe proporcionalmente o valor do aluguel pela valorização do imóvel e obviamente pelo lugar onde ele está. Pensem nisso, comecem a olhar para o mundo, não só para o mercado brasileiro. O brasileiro ele reclama muito e ele sobrevive, ele não vive, ele sobrevive dos percalços que vão acontecendo dentro do Brasil, mas ele não tem culturalmente o costume de olhar para fora e enxergar as oportunidades que se abrem fora do Brasil para eles. Muitos querem se mudar para outros países, seja Estados Unidos, seja Portugal, seja Espanha, seja Itália, seja França, tem muitos clientes nossos saindo do país, mas tem outros que querem morar no Brasil, mas não sabem como dolarizar. Comecem a estudar um pouco disso, começam a se interessar por isso, comecem a investir pouquinho por pouquinho fora do país. Com certeza absoluta em 2022 vocês vão ter uma novidade muito grande quando vocês começarem a olhar a poupancinha feita aos pouquinhos fora, no nome de vocês sempre, não coloquem no nome de ninguém, não transfiram para ninguém, não façam esse tipo de coisa. Estruturem para vocês próprios, coloquem no nome de vocês próprios, montem uma poupancinha fora e vocês vão ver que aos poucos esse dinheiro acaba virando um valor muito grande pela própria valorização da moeda. Link na descrição para quem tiver interesse de ler a matéria da BBC. Está aí mais uma vez, parabéns, parabéns pela matéria, muito bacana, muito bem escrita, muito bem pensada, porque é um artigo, é um assunto que interessa muitas pessoas e que eu venho falando já há bastante tempo, com certeza, muito bacana, que pode abrir os olhos de muita gente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótimo final de semana para vocês, restinho dessa semana aí para vocês, tem umas 2, 3 dias aí, mas nessa semana tenho essa minha dica para vocês, para vocês absorverem. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.